Sou soldado revolucionário, sou de aqueles de cabaleria, e me muere-me guapo em combate. Ai, hombre, dame una tequila, me sigo en la infantería. Eu uso óculos escuros para as minhas lágrimas esconder. Quando você vem para o meu lado, as lágrimas começam a correr. Sinto aquela coisa no meu peito, sinto aquela grande confusão. Sei que eu sou um vampiro que nunca vai ter paz no coração. Às vezes eu fico pensando por que é que eu faço as coisas assim, e a noite de verão ela vai passando com aquele cheiro louco de jasmin. E fico embriagado de você, e fico embriagado de paixão. No meu corpo o sangue já não corre, não. Não, corre fogo e lava de vulcão. Eu fiz uma canção cantando todo o amor que eu tinha por você. Você ficava impassível, eu cantando do teu lado a morrer. Ainda teve a cara de pau de dizer naquele tom tão educado. Ó, pero que letra tão hermosa, que habla de um coração apassionado. Pois é por isso que eu sou o vampiro, e com meu cavalo negro eu apronto, e vou sugando o sangue dos meninos. Oba! E das meninas que eu encontro. Por isso é bom não se aproximar muito perto dos meus olhos. Senão eu te dou uma mordida que deixa na tua carne aquela ferida. E na minha boca eu sinto a saliva que já secou de tanto esperar aquele beijo. Aquele beijo, meu amor. Aquele beijo que nunca, nunca chegou. Você é uma loucura em minha vida. Você é uma navalha para os meus olhos. Você é um estandarte da agonia que tem a lua e o sol do meio-dia. Ha! Vampiro. Poema. De Jorge Maltner. Vale a pena ler. Aproveita e dá uma conferida nesse vídeo aqui, nessa dica de leitura. Tenho certeza que você vai gostar e você pode ganhar o livro que a gente está indicando. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se!